Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ilana, começando aqui mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje foi um vídeo muito, muito, muito legal porque, como eu já passei para vocês, hoje é aniversário da minha mãe e nós estamos aqui em Aveiro para comemorar e começar a comemorar o aniversário dela. E eu vou gravar tudo para vocês do dia de hoje. É isso. Olha gente, estamos aqui em Aveiro. Viemos nesse café aqui, que é maravilhoso, é todo rosa, é todo enfeitado. Vou mostrar para vocês. Olha isso aqui, gente. Eu fiquei apaixonada. É muito lindo. Começando as comemorações, trouxemos a minha mãe no lugar que ela queria muito. E já vamos escolher alguma coisa para a gente tomar nosso café da manhã. Ó galera, já chegou o pedido dos meus pais. Pensa se não é lindo, parece ser muito gostoso, né? Ó gente, minha mãe pediu um salmão à parte. E chegou o meu também. Ai, olha isso. Olha esse banheiro, gente. Tô apaixonada, olha isso. É muito lindo, gente. O que é isso? Ainda mais tem musiquinha. Eu sou o tipo de pobre que quando vê um banheiro lindo, se apaixona. Agora nós estamos indo embora. Bora lá, gente. Ó gente, continuando o nosso vlog. Estamos indo agora em Porto. A minha mãe já tomou café onde ela queria. Eu mostrei para vocês. Lugar muito bonito. A gente gostou bastante. Agora estamos lá em Aveiro. E agora a gente tá indo para o Porto. Para poder ir na praia. Que a minha mãe tem o ritual dela na praia. Que ela gosta. Todo aniversário está na praia. E depois a gente vai passear. Olha, gente. Chegamos aqui na praia. Tá meio nublado, né? Esqueci de falar para vocês. Estamos na cidade de Espinho. Aí a gente tá andando aqui. Olha isso, gente. Andando descobrimos um cassino. E um ponto onde tem bingo. Meu Deus. Olha, gente. Viemos aqui no shopping. Para poder andar um pouco. E já almoçar, né? Subimos aqui para a parte de alimentação. Já vamos comer. Olha isso. Chegou o prato da minha mãe. Chegou o meu prato, né? Que o meu pai tá trazendo. E depois ele vai pegar o dele também, né? Mas olha isso. Agora estamos conhecendo a loja Primark. Aqui do Porto. Muito, muito legal. Eu gosto bastante dessa loja. Já gravei para vocês nessa loja. É muito, muito, muito legal. Tem muita coisa boa. Ó, gente. Já almoçamos. Já fomos no shopping. Já andamos lá um pouquinho. E agora nós estamos indo na Ribeira do Porto. Para poder conhecer e pegar o pôr do sol. Ainda não tem pôr do sol. Mas a gente está indo lá para poder ver. Olha, gente. Chegamos aqui na cidade do Porto. Bem legal. Muito bonito. Vou mostrar tudo para vocês. Gente, olha que lindo. Eu não sei se está dando para vocês verem direitinho. Porque está tão claro que eu não estou enxergando a câmera. Mas, enfim. Lindo, 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 lindo. Que vista maravilhosa, gente. Zero explicações para isso. Não tem palavra. Olha isso. Muito, muito, muito bonito. Olha o pessoal ali embaixo esperando para o pôr do sol. Já já a gente vai lá também. Muito lindo. Olha, gente. Que legal. Ônibus turístico. Mãe, o que você está achando do seu dia? Estou amando tudo, tudo, tudo. Muito, muito, muito lindo. Estamos aqui esperando para ver o pôr do sol, galera. Olha, gente. Já estamos aqui sentados assistindo o pôr do sol. O que está acontecendo nesse exato momento. Que momento maravilhoso. Estamos rodiados de pessoas. Muito bonito. Todos assistindo essa maravilha. Você que for vir em Portugal ou mora aqui em Portugal, você tem que assistir o pôr do sol no Porto, gente. Que lindo. Meu Deus. Ó, gente. Quase 10 da noite. Estamos indo embora. Na verdade, vamos ver se vai dar para dormir aqui. Estamos andando agora pelo centro do Porto. Vamos ver, né? Se a gente vai conseguir dormir aqui. Se a gente vai achar um hotel. Enfim, vou gravar para vocês, obviamente. Mas é isso. Ó, gente. Estamos andando procurando um lugar para dormir. Mas vamos parar primeiro para poder comer. Estamos aqui no McDonald's. E eu ouvi falar que ele é o mais bonito da Europa. Vamos conhecer. Olha que lindo que ele é por dentro. Meu Deus, gente. Fora de sério. Olha, galera. Vamos finalizar nossa noite. McDonald's mesmo. Combo. Esse lugar lindo. Eu já mostrei para vocês. Galera, conseguimos um hotel para dormir. Está vendo? Bem bonitinho. Já estamos aqui. São nada mais, nada menos do que... 11 horas aí no Brasil. É 7 horas. Se arrumar para dormir agora. E finalizar o nosso dia aqui. Bom, galera. Por hoje é só. O aniversário da minha mãe já acabou. Hoje são 1 hora da manhã. Já estamos aqui no hotel. Meus pais foram sair um pouco sozinhos. E eu estou aqui editando o vídeo que já vai sair para o canal. Me arrumando já para dormir. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente gostou demais. De passar o dia do aniversário da minha mãe junto com ela. Curtindo o lugar. Esse lugar maravilhoso que é Porto. Eu super recomendo para vocês. É um lugar muito, muito bonito mesmo. Sério. Sem explicações. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui nos comentários qual lugar vocês mais gostaram. E é isso. Beijo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe com todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau.